Olá, meus amores! Hoje eu vim trazer pra vocês mais uma aberturinha de caixa, tá? Esses produtos aqui são produtos da marca BioKinder, são produtos infantis, tá? Veganos. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho deles, vou falar sobre os benefícios, tá? E eu espero que vocês gostem. Já peço a vocês que deixem aquele like pra nos ajudar aí. Se você não for inscrito ainda, se inscreva nesse canal, ative o sininho e fique ligadinho com a gente aí, tá? Porque sempre tem vídeo bem diferente, bem diversificado aqui pra vocês. Tem vlogs, tem abertura de caixa, tem dicas, tem jogos, brincadeiras, tutoriais, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar de alguma coisa aqui. Bom, gente, esses produtos, eles são veganos, naturais, tá? Tá aqui, ó, as duas caixinhas. São os dois da BioKinder, as duas caixinhas da BioKinder. E são produtos, assim, de excelente qualidade para crianças acima de seis meses, tá? Não agridem a pele, não dão alergia, não tem nenhum tipo de química, são totalmente naturais, sem parabenos, petrolatos, chumbo, óleos. São produtos mesmo totalmente naturais, tá? Essa marca aqui é uma marca pouco conhecida, porque, assim, muita gente ainda não conhece essas marcas agora que estão lançando de produtos veganos. Mas, é, as empresas estão procurando cada vez mais produzir, né, produtos assim, porque eles não, além de fazerem muito bem para a nossa saúde, não terem efeitos colaterais, eles também fazem muito bem ao meio ambiente, porque não tem crueldade animal, porque não são testadas em animais, não é, tem uso de química para poder fazer mal para a natureza, para os rios aí, quando a gente toma um banho, né, vai descartar. E outra coisa, as embalagens são totalmente recicladas, tá? Ai, gente, que cheirinho gostoso dentro dessa caixa. Não são muitos produtos, tá? São pouquinhos. E olha só, vieram três loções hidratante probiótica. Essa loção hidratante, gente, é incrível, porque ela tem óleo de calêndula, tem depantenol e tem, é, é como se fosse, vocês já conhecem aquele Yakult, né, que tem os probióticos lá. Elas têm bactérias boas que entram nos nossos poros e fazem um excelente trabalho no organismo da criança, tá? Pode ser usada todos os dias, hidrata muito a pele, retém a umidade, é excelente mesmo para criança, tá? É, tem crianças que no inverno, meus filhos mesmo, dois deles no inverno, a pele dá um, dá um tipo de um ressecamento que chega a fazer umas bolinhas, assim, na pele. Então, essa loção aqui, ela é excelente. Tem um ótimo custo-benefício também. E vieram, ó, dez sabonetinhos desse aqui, que é pra acalmar. Ó, esse sabonete, gente, ajuda no sono da criança, que é uma beleza. Ele tem lavanda francesa e laranja doce, tá? É glicerinado, 90 gramas. Gente, deixa a pele da criança mais macia do que já é naturalmente, tá? É, ajuda a evitar alergias, micosezinhas, tá? É muito bom esse sabonete. Aí eu pedi dez, eu vou ficar até com um pra eu passar no meu bebê, que o dele acabou. Essa aqui eu já tinha furado ela já. Papelzinho que vem pra proteger, né? E, ó, nessa daqui vieram três shampoos, banho de koala. Esse shampoo, gente, não agride o couro cabeludo, não arde o olho do bebê. Ele é super hidratante pro cabelo, tá? Ele tem avelã e tem óleo de amêndoas. E, gente, o cheirinho não é da alergia, é um cheiro muito suave. Não deixa a criança, não faz a criança ter dor de cabeça, tá? Porque tem alguns produtos cosméticos que fazem a criança ficar com dor de cabecinha por causa do cheiro, né? Ó, ele é bem cremosinho, tá? É um dermocosmético infantil, na verdade, né? Porque ele é um tratamento mesmo pra criança. Deixa o cabelo bem maleável. E vieram três condicionadores. De manteiga de karité, camomila e aloe vera. Também tem a lavanda que ajuda a relaxar. E ele tem, gente, extrato de beterraba. Ó, é muito bom esse condicionador, gente. Tem bebezinhos que tem os cabelinhos bem enroladinhos. O meu bebê não tem. O cabelo do meu bebê é mais lisinho. Mas os mais velhos, eles tinham. O cabelo bem cacheadinho. E na hora de passar o pentinho, agarra, né? Esse condicionador aqui ajuda, gente, o cabelo a pentear bem fácil. Pra não ficar dando nozinho nas pontinhas, tá? Vieram três pomadinhas pra assarar. Essa pomadinha aqui, gente, é excelente. Ela faz o mesmo efeito que uma pomada antibiótica, tá? Ela tem lavanda, tem tietri, açafrão e maracujá, gente. Que ajuda a acalmar a irritação na pele. Ó, vem dentro da caixinha, vem uma espatulazinha. Porque não é bom você colocar a mão no produto. Porque você pode contaminar ele e oxidar, né? Por serem produtos naturais, o ideal é você não pôr a mão. Passar a espatulazinha pra poder pegar. Aí vem o confletinho explicativo, ó. De todos os benefícios que ela tem, ela é cicatrizante. Pode ser usada em pequenos casos, em casos de ferimentos, queimaduras, picada de inseto, dermatite, assadura, eczema e também auxilia até na psoríase, gente. Rende bastante, tá? E por conter a lavanda, você pode até fazer uma massagenzinha no pezinho do bebê pra ajudar o bebê a dormir com essa pomada, tá? É muito consistente. E é muito, 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 muito rentável. Porque ela rende e o custo dela não é um custo alto, sabe? E outra coisa, você evita de estar passando química, né, no seu bebê. E vieram três pomadinhas pra curar. Aquela ali é pra assarar e essa daqui é pra cuidar. Porque essa daqui, no caso, vamos supor assim, que a criança tenha dado uma assadura, tipo aquelas assaduras com fungo. Você vai passar essa pomadinha aqui e ela vai sarar, vai eliminar, tá? O fungo, a bactéria que tiver. Essa daqui é pra manter, tipo assim, a criança não tem assadura, mas você quer evitar, quer prevenir. É pra fazer a prevenção essa daqui. Essa daqui, ela tem eucalipto, tem copaíba, limão e oliva. É um cheirinho delicioso, gente. Ó, e ela também é bem consistente, tá? Rende muito. Aí essa daqui, ó, vem a mesma coisinha. Vem o explicativozinho, a pazinha. Ó, especialmente desenvolvida para auxiliar no desconforto, gerado por problemas respiratórios, tosse, gripes, resfriados, assaduras, com potencial descongestionante e expectorante, auxilia nas tosse com catarro, ajuda a evitar assaduras, eczemas, dermatites. É boa também para picadas de inseto, tá? E aí você vai passar, pra esses casos de respiratório, você vai passar no peitinho da criança, nas costas, vai fazer uma massagenzinha. Tem aqui até um desenhinho mostrando, ó, muito boa, gente. Ajuda mesmo no processo, tá? Respiratório, quando a criança tá assim, gripadazinha, resfriada, você vai passar o bebezinho, geralmente não pode tomar medicamento, né? Não é bom dar. Então é muito bom pra você ajudar a criança a dormir, tá? E esses foram os produtinhos, tá, gente? Da BioKinder. É uma marca muito legal, tá crescendo bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver interesse em revender alguma dessas marcas que eu tenho mostrado pra você, pode deixar aí nos comentários, ou então me chama no direct do Instagram, tá? Que eu faço o seu cadastro. Eu tenho certeza que vai ser uma boa fonte de renda pra você. E se você não quer vender, mas quer comprar, eu vendo. É só entrar em contato comigo. Se você quiser, eu envio pra todo o Brasil também, tá? O frete por conta do comprador. Eu crio um link de pagamento, você paga já com o valor do frete incluso e eu envio pra você, tá bom? Se você ainda não conhece essa marca aí na sua cidade, nunca viu, tem certeza que você vai gostar. E é isso, meus amores. Se você ainda não deixou o like, por favor, deixa esse like aí, tá? Comente se você conhece essa marca ou não. E compartilhe com alguém aí pra poder estar nos ajudando. Muito obrigada, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo!